Oi, meus amigos! Antes de mais nada, antes de pedir like, antes de qualquer coisa, gente, eu quero agradecer a vocês e a Deus Pai Todo-Poderoso. Pra quem conhece a gente aqui no canal, Família Paiva, sabe que domingo, enquanto eu estava preparando o almoço de domingo, até mesmo pra postar pra vocês, a minha mãe teve um AVC. E já, bom, no vídeo anterior eu expliquei o diagnóstico, o que aconteceu. E é isso aí, pessoal, eu pedi orações pra vocês. E, gente, como vocês são pessoas lindas e de Deus, meu Deus, que resposta linda eu tiro de vocês. Tanto quando eu peço oração pra minha irmã Charlene Paiva, quanto quando eu pedi oração pra minha mãe, minha querida Jane, né? Então é isso aí, então eu digo pra vocês, eu, Charlene Paiva, estou agradecendo de coração a todos vocês. Muito obrigada. Obrigado, Deus! A minha mãe passou apenas dois dias no hospital, apesar da gravidade, do problema. Ela teve, assim, uma recuperação muito rápida. Minha mãe tem 70 anos de idade, gente, então, assim, não é brincadeira um AVC, né? E é isso aí, gente. Muito obrigada. E agora eu quero pedir o like, gente, porque é o seguinte, né? Vamos ser realistas, né? As continhas aumentaram aqui em casa. E muito, gente, muito. Então a gente vai precisar da ajuda de vocês aí no like, viu, gente? Pra dar uma força pro canal aí da gente, porque agora eu sou responsável não só por duas crianças, mas por três, né? Infelizmente ela tá nessa situação que vai ser breve, mas enquanto dure, eu vou precisar da ajuda de vocês aí no like, compartilha com os amigos de vocês, indico o nosso canal pros familiares de vocês, compartilha nas redes sociais. E é isso aí, pessoal. Tô com a carinha meio cansada e com um sorriso amarelo, meio pálida, eu sei, gente. Mas é natural, né? Eu não sou a Mulher Maravilha. Nunca quis mostrar pra vocês aqui uma pessoa que eu não sou. Eu sou uma pessoa, gente, que eu sou 90% sentimento, alma e coração. Então, assim, o meu lado bom, ele é gigantesco. E tem aquele lado da defesa da gente pra viver nesse mundo de cão, né, gente? Então é isso aí. Como diz aquela música lá daquele cantor famoso, né? A gente tem o meu 1% luta pela sobrevivência e os meus 99% é alma e coração, viu, gente? Eu sou uma pessoa do signo de peixes, eu sou espiritualizada, eu sou harmoniosa, eu sou feliz com pouco. O signo de peixe, gente, ele é feliz com pouco, ele é agradecido a tudo, ele prefere um abraço do que um presente, uma palavra do que algum material. Então, tudo que vocês me deram nesse tempo aqui, que eu estive aqui pedindo a ajuda de vocês, valeu pra mim mais do que um milhão de toneladas de ouro. Porque o que vocês me deram foi apoio, oração. Nossa, tô feliz demais. Só tenho a agradecer. Tô com a carinha cansada, e tô cansada, realmente. Não estou mais... O coraçãozinho ainda tá doendo, mas eu não posso dizer mais que eu tô triste, não, viu, gente? Já até consegui parar de chorar, ó. Os olhos, eles ficam vermelhos, mas... Não desce lágrima mais aqui. Porque Deus acalmou meu coração e o amor de vocês também. Obrigada, viu, gente? Pra viver nesse mundo, a gente tem que ser um ser humano que eu não sou. Eu não sou. E, infelizmente, muitas pessoas se aproveitam disso. Eu posso dizer hoje que... Eu esperava que... Quando a gente tivesse um problema, assim, na nossa família, que o apoio fosse maior. Né? Infelizmente, isso não aconteceu. Algumas pessoas da nossa família nos ajudaram muito. Só que outras se comportaram como aquele 1% que eu falei lá atrás, né, gente? Que a gente... Pra se defender dessas pessoas, a gente tem que, infelizmente, algumas vezes, se comportar como elas. Mas não vamos entrar em detalhes e nem falar nomes aqui, né? Porque eu não sou muito de polêmica nem de dramas. Vocês sabem que o nosso canal é só pra trazer alegria pra vocês. Mas também, gente, eu não vou aqui fingir ser uma coisa que não é, né? Não vou fingir pra vocês que nada me abala, que tá tudo bem, que o mundo tá acabando, desmorodando, ficam explodindo e eu tô aqui... Não, gente, não é assim. Eu sou um ser humano como outro qualquer. Inclusive, diferenciado. Porque eu acho que esse coração aqui ela é grande demais da cidade dessa mãe, não. Mas vamos que vamos, né, gente? Agora eu vou fazer, gente, uma receitinha pra nós. Rápida, simples e barata. Porque, como eu disse pra vocês, a economia aqui em casa ela ficou mais complicada do que já estava. Então, a gente já... Como tantos lares aí no Brasil, né, gente? Quantas pessoas não estão passando... O inesperado, né? Que é uma dificuldade de... Até mesmo de se alimentar, né? E aqui em casa juntou dinheiro que tá faltando e tempo. E eu não posso fazer muita bagunça também na cozinha porque, como eu estou trabalhando muito com a minha mãe, se eu tiver que ficar uma hora aqui limpando a cozinha não vai rolar, tá, gente? Então, é isso. Vamos fazer receita rápida, barata, suculenta, deliciosa. E beijoca pra vocês! Gente, ó, domingo tem beijoca pra vocês. Tem caneca de brinde. E o nosso canal Shirley Paiva... Perdão, gente. Shirley Paiva foi antigamente no começo do canal. Nosso canal Família Paiva não vai parar, como eu falei anteriormente no outro vídeo. Eu até pensei em parar com o canal e falei gente, vou deixar tudo porque não vai rolar nada na minha vida de bom. Acho que vai ser só o sofrimento, mas não. Não. Deus falou comigo. Ele falou, não, minha filha. Levante e ande. Você, como todo ser humano que tá aqui nessa terra, você tem direito de ser feliz. Mas, a felicidade, a gente tem que lutar por ela e procurar. Deus não colocou a gente aqui pra brincar no parquinho, não. Ele colocou a gente aqui pra gente evoluir espiritualmente e buscar a nossa felicidade. E é isso que eu vou fazer. E a minha felicidade são vocês, é esse canal maravilhoso. E é isso aí, pessoal. Então, ó, bora lá pra receita. Hoje eu não vou mostrar a dona Jane porque ela está descansando. Vocês podem ver que aqui atrás de mim tá tudo escurinho. Ela está dormindo. Se ela se despertar antes de eu terminar o vídeo, eu mostro ela pra vocês. se não, vai ficar pro vídeo de sábado. É isso aí, pessoal. Bora lá. Primeira coisa que eu vou fazer é cortar essa danada aqui no meio. Ó. Aí vocês vão fazendo assim, ó. Tirando toda a carne. Primeiro ingrediente, azeite de oliva, só um fiozinho. Por quê, gente? Como azeite de oliva é caro e agora eu tô economizando, então eu vou pôr um fiozinho pra dar um gostinho e vou acabar de acrescentar óleo de soja. Ou seja, eu fiz aqui um azeite de oliva barato. Daqueles que vem misturado no mercado. Quatro dentes de alho picadinho. Eu piquei em lascas. Vou fritar e já volto. Vou tacar aqui uma cebola picadinha. Frita a cebola. Agora eu vou jogar aqui a linguiça sem a tripa. Vou começar a refogar. Quando tiver na metade aqui do refogamento eu chamo vocês de volta aqui pra me mostrar pra vocês. Agora a gente vai amassando assim, ó, pra não ficar pelotudo. Meus amigos, uma coisa que eu quero mostrar pra vocês, ó. se tiver algum pedaço grande de gordura igual a esse daqui, ó, tira. Porque isso aqui é uma gordura muxibenta. Enquanto se você não... Se você deixar ela aqui, aí você for comer ela vai virar um chiclete gorduroso na sua boca. Não é legal, tá? Então esses pedacinhos assim de gordura... Ó, eu vou fazendo assim, ó. E essa gordura estranha eu vou tirando. Porque quando tá na linguiça lá, ó, gente, tudo junto e misturado a gente não vê, ó. Mas quando a gente separa, a gente vê. Então isso aqui tudo eu tiro, tá, gente? Meus amigos, olha o que a Mari vai mostrar aqui que acabou de chegar pra nós. Vira do outro lado, Mari. Olha aqui, gente, que lindo! Ai, meu Deus, tô apaixonada com essas canecas. Tira aí, meu bem, acabou de chegar. Gente, as canequinhas de vocês. Olha só que fofo. Mostra aí, Mari. A moça acabou de trazer pra mim, gente. Ah, não, eu fico feliz demais quando eu posso presentear vocês. Olha só que lindo, gente. Ó, mostra lá, Mari. Parece que tem um negócio em um embleminho ali amarelinho do outro lado. Ah, não é não. Não é nada, não. Olha aqui, gente, que lindo, ó. É o que que é isso aí, meu amor? Mostra aqui pro pessoal. Ah, é um adesivo, viu, gente? Não vem com defeito, não. Mostra aí, Mari. É lindo demais, meu Deus. Não sei quem é mais lindo nesse vídeo. Se essa caneca ou se é você, minha princesa. Gente, eu fico tão feliz quando eu posso presentear vocês, mesmo que seja simples, mas é assim, é alguma coisa nossa, né? É de coração, tá, gente? Ó, então, no vídeo de domingo, quem quiser ganhar caneca, coloca, eu quero nos comentários. As primeiras três pessoas que colocaram, eu quero no comentário. eu vou enviar pelo correio assim como eu envio esse prato. Pessoal, eu mandei fazer cinco canecas, mas eu só vou dar três. Por quê? Porque o lá pessoal me pediu uma e a Alana, a Alana é linda, da tia, te amo demais, meu Deus do céu, e eu curte pra você. A Alana é uma criança que segue a gente aqui no canal que ela adora o nosso canal. E ela me mandou uma mensagem no WhatsApp, ela falou assim, tia, eu quero. Eu falei, tia, você já ganhou? Nossa, nem preciso com aquele zonho azul que ela tem com aquela cara rosada e fofa. Eu amo aquela criança. Ela é netinha de uma amiga minha, viu, gente? Então, vai ficar uma caneca por lá pessoal, uma caneca pra Alana e outras três canecas nós vamos dar aqui pras primeiras três pessoas que falarem eu quero no vídeo de domingo. Vamos seguir agora com a receita. Meus amigos, eu dei uma pausa na receita aqui porque a dona Jane acordou e eu tive que parar, vocês sabem, né? Então, gente, ó, tava começando a fazer um trouxinho aqui, ó, e essa aqui é a legal pra dar aquele gosto saboroso no nosso macarrão que faz toda a diferença. Agora eu vou deixar voltar a esquentar essa panela aqui porque chegou até a esfriar. E vamos lá na sala mostrar a dona Jane pra vocês pra ela dar um olá pra vocês. Cadê a dona Jane? Cadê o Xê, minha nega preta? Cadê o bebê da mamãe? Quem que é meu neném? Eu sei, né? Falou lá pessoal? Falou lá pessoal. Dá joinha. Como é que você tá, meu amor? Tá sarando dói? Tá, não tá? Então dá tchau, pessoal. Tchau. Bom, gente, é isso aí. A gente mostrou um pouquinho porque vocês sabem, gente, eu nunca fui assim a favor de explorar problema de ninguém, né? Pra poder ficar mostrando em canal e nem gravando vídeo nem nada. E eu não faria, não fiz isso com a minha irmã e jamais não fiz isso com a minha mãe. Então, quando vocês verem a minha mãe aqui, vai ser rápido porque eu não vou ficar, né, colocando ela em situações constrangedoras, né, gente? Ela está bem, né? Tá meia nervosa porque hoje ela vai jantar a sopa, ela não gosta. E é isso aí, pessoal. Daqui um pouco eu volto com o nosso macarrão delicioso. Ó, agora aqui já está bem torradinho. Vou colocar uma pitada de pimenta do reino. Gente, esse macarrão ele já é bem temperadinho, só que pimenta do reino, pimenta nunca é demais, né? Já fez a crostinha aqui de novo, né? Quando essa crostinha soltar da panela, gente, e misturar no molho, vocês vão ver que é delícia, Mari. Mas faça um pouquinho pra gostar. Gente, estou usando o molho de mercado comum, normal da vida, né? Porque essa receita tem que ser barata. Molho caseiro fica caro, viu, gente? Tomate está caro, vai comprar picadinha no mercado, azeite de oliva está caro, então vamos de mercado mesmo, tá? Ao menos até passar essa crise aqui em casa. A sede do sal, coloca água. Gente, é importante deixar molho de tomate, molho de macarrão cozinhar, viu? Gente, isso daqui faz o molhinho entrar na carne, a carne soltar um gostinho no molho, e também, gente, tira a acidez. Se deixar cozinhar, por pelo menos assim, uns 10 minutinhos no fogo baixo, tira mais acidez que jogar açúcar, tá? Taca sal na água, e faz desse sal aqui da sua panela um mar mediterrâneo. Ó, gente, taca macarrão. Taca macarrão com vontade, porque quando a gente come macarrão, a gente gosta de comer muito, né, Mari? Você não, porque você não gosta de linguiça. Mas, esse macarrão aqui está muito bom. Ó, gente, agora deixa cozinhar. Aqui está o nosso molho. Ó, gente, que delícia e cremosa. Cremosa ainda não está, não, viu, gente? Mas eu vou colocar aqui um restinho que eu tenho ali de catupiry. Ó, meus amigos, eu tenho um restinho aqui de requeijão. Aí eu vou usar. Vou espremer bem o saco, que é para aproveitar tudo que tiver aqui dentro. Agora a gente mistura toda essa cremosidade aqui, ó. Nós vamos colocar essa delícia de macarrão. Mira aqui, Mari. Filma aqui, ó. 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 Meus amigos, olha só que boniteza. Chega mais perto, Mari. Ó, gente. Deu tosura. Agora eu vou deixar aqui, gente, uns três minutinhos, porque o macarrão está bem al dente para o molho entrar no macarrão e já volta. Agora a gente taca aqui um queijinho. Esse que eu estou usando, gente, é sabor parmesão, viu, gente? Não é parmesão, porque o parmesão é uma fortuna. Então, aquele é sabor parmesão. Muito bom. Aqui está a nossa delícia. Gente, ó. Gostoso. 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 Agora eu vou comer. Estão servidos, meus amigos. Meus amigos, vocês vão escutar um barulhinho lá no fundo. É a Dona Jane assistindo novela. Porque ela está esperando passar o jornal. Ó, gente. Ai, gente. Sem pimenta, ardida, louca, não rola, né? E tem que ser daquela doida mesmo. Ah! Estou exagendo o negócio aqui, ó. Meus amigos, ó. Delícia. Ai, que coisa boa. Agora é o papá, né? Não sou obrigado para a fome. Ai, gente. Que coisa boa. Ó. Gente, aqui já são 4 horas da tarde Eu tô almoçando agora Que é agora que deu tempo pra almoçar, viu, gente Eu tô vendo só afinal Que eu não fico se passando fome, não De vez em quando eu dou uma briscadinha em alguma coisa O pessoal tá na escola Hoje é sexta-feira Terminado de comer aqui, meu lápis caiu Hum! 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 Esse queijo pode não ser original provolone Mas o queijo é bom, viu? Hum! E tem um saborzinho de provolone E ele derrete mais Sei lá, mais cremoso Que o outro Sim! Hum! Hum! Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.